No tag de volta, galera, eu vou mostrar um trecho agora de uma entrevista que eu e o Felipe lá do Papo Copero fizemos com o Pablo Serras, que é um dos intermediários aí da negociação com o Walter Kahneman lá em 2016. Cara, a gente pegou uma exclusiva bem da hora aí com o Pablo e a gente vai mostrar agora um trecho, um dos trechos mais importantes, mas amanhã eu vou postar a entrevista completa aqui para vocês verem todas as perguntas que nós fizemos e peço que vocês aí já deixem o like e comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso. Pode nos contar um pouco da negociação com o Kahneman, como é que foi a negociação lá em 2016? Foi uma negociação complicada. Inicialmente nos pusimos em contato com o diretor de futebol, que se não me equivoco era Junior Chavare, ao qual gostava muito o jogador. Ele passou a inquietude ao vicepresidente Guerra, que ele não gostava do jogador, queria trazer um jogador de São Paulo. e vendo que havia um interesse por parte do gerente de futebol e o vicepresidente não o queria porque dizia que era um central muito baixo, que era um enano, essas foram as palavras, nos comunicamos com o presidente, o presidente Kahneman gostava e nos deu a autorização para iniciar as negocições, que foram muito duras com o Atlas de México, mas graças a Deus e ao último minuto, se pudo concretar a transferência e, bom, já sabemos o que foi Kahneman para o gremio.